Fala turma do Barulho, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, quinta-feira! Quinta-feira gelada aqui na cidade de Campoão, mais uma vez, olha a temperatura! Onze graus, dois décimos é a temperatura. Gelou, né? Meu Deus do céu! E nós vamos para a capital do estado, no Rio Grande do Sul, e levaremos uma churrasqueira, aquelas pré-moldadas, sabe? Pesada, 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 pesada! Que Deus o livre! E você vai acompanhar. Vou carregar no bairro Imigrante Norte, aqui na cidade de Campoão, e depois vou levar a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital do nosso estado, certo? E você vai nos acompanhar nesta viagem. Agora, é sete horas e quarenta e cinco minutos da manhã. Sete e quarenta e cinco! E aí, tudo bem bom com você? Espero que esteja tudo certo. Espero que a semana tenha sido abençoada, produtiva, cheia de coisas boas e maravilhosas! Beleza! Gurizada que me chamou para pedir suporte, alguma coisa, pedindo, muita gente me pedindo a tabelinha, ó, de onde eu moro aqui, em tal lugar, moro no Rio de Janeiro, as minhas cidades vizinhas são essas, até aquela cidade da tal quilômetro, até aquela da tal quilômetro, faz uma tabelinha para mim. Se por acaso eu não te respondi, porque entraram mensagens várias, e eu estou respondendo aos pouquinhos e só aquele grupinho lá, gurizada, que eu consigo responder, tá? Estou segurando aqui no pau de selfie. Dá uma coisa, hein? Se eu não responder ainda, se eu não responder em dez dias, por favor, me chame, tá? Por favor, me chame, porque eu posso ter esquecido, posso ter perdido a mensagem. Beleza, gurizada? Vem comigo e me acompanha! Vamos que vamos, que estou aqui no Brasil! Gurizada, estamos chegando aqui, é um bairro nobre da cidade, é um, mais ou menos nobre. E aí, cara? Tu não vai me morder, rapaz? Opa, tu não me assusta, cara. Olha, gurizada, está em obra aqui, e nós vamos levar a churrasqueira para o cliente lá de Porto Alegre, tá? Rapaz do céu, isso aqui não é para amadores, hein? Entrei aqui e dei uma cabeçada aqui. Para começar a bendir. Essa aqui é a churrasqueira, ó. Já o pessoal deixou aqui embaixo ela. Vamos carregar agora. Está carregado, gurizada. Sem mentira, aqui deve ter uns 650, 700 quilos. É, baço. O que é isso aqui que tem que ver? Baixou a bichinha, ó. É, refratário, né? Muito pesado isso aqui. Qualquer pechinha dessa é 100, 100 e poucos quilos. Tem uns 650, 700 quilos aí. Vamos a Porto Alegre agora. Vamos lá. Olá, gurizada. Dá para enxergar alguma coisa? Isso que já é oito e pouco da manhã agora, ó. Olha, e só na frente que a gente enxerga, ó. Lá adiante, ó, a serração, ó. Tu não enxerga nada. Pensa num frio horroroso que está aqui na cidade. Mas teve dias mais frios ainda, gurizada. Teve dias mais frios ainda. Semana passada, então, quem é aqui no sul sabe o que eu estou falando. E, gente, coloquei o celular agora aqui no suporte. Antes eu estava com o meu pal de selfie. Estava assim, segurando, né? E aí, louco para levar a multa. Não, mas lá onde eu usei ele, estava tranquilo, né? Não, não pode. Mas estava tranquilo lá. Agora estou indo a Porto Alegre e não vou usar, né? Pau de selfie aqui eu comprei da China, gente. Sabia que eu comprei de graça ele? Tem gente que não acredita. No outro canal eu tenho um vídeo ensinando como eu comprei de graça da China. Certo? E já estou acumulando pontos de novo para fazer outras compras. Ah, escrito também que comprei de graça da China. Vem na mesma remessa, ó. Carteirinha. Certo, gurizada? Lá no outro canal, Jonathan Mates, eu ensino como comprar. Gurizada, gurizada, vamos a Porto Alegre. Está lá o material, está vendo? Lá, lá. Já começa a esquentar um pouco agora, né? Mais de manhã que é frio. Daqui a pouco eu tiro o casaco já. Vamos a Porto Alegre e Rio Grande do Sul entregar esse material então, tá? Beleza? Vem me seguindo. Aqui estamos prestes a entrar na BR-116 agora. Ainda na cidade de Novo Hamburgo, né? O que eu ia falar, gurizada? Lá para carregar os refratários, né? A churrasqueira. A gurizada carregou ela, tá? Eu só ajeitei em cima da caminhoneta. E agora, lá para descarregar, o rapaz vai descarregar. Lá vai ter gente para descarregar. Eu só vou dar um apoio, né? Claro, porque é bem pesado. Como que eu faço? JM, tudo, tudo. JM tem que levar o material de Campo Bom a Porto Alegre. Quanto tu me cobra? Opa, tudo bom, meu amigo? Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Frederico. Pois bem, Frederico. A viagem daqui a Porto Alegre, o frete simples, é tanto. Para eu lhe dar as informações, eu preciso saber se é de casa para casa, o que vai ser transportado, blá, 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 isso, 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 blá. Ah, tá, então é assim, ó. Esse frete é tanto para levar daqui a Porto Alegre. Se tu vais precisar que eu leve ajudante junto, o ajudante por fora é tanto. Caso tu tenha as pessoas para carregar lá, fica só o valor do frete. Assim que funciona. Assim eu faço agora, beleza? Beleza, gurizada? Eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia de novo. Vamos lá. BR-116, sentido da Porto Alegre, capital do povo gaúcho. Vem comigo! Ó, gurizada, aí na Porto Alegre encontrei alguém carregando o frete aqui, ó. Mas não faça isso. Olha como ele carregou a geladeira. Passou a cinta em redor da geladeira. O pessoal pode ser que é dele mesmo, quem sabe, né? Passou a cinta em redor da geladeira, gurizada. Sem nenhuma proteção. Ah, que... Não faz isso para o cliente. Por favor, não faz isso. Vamos seguindo, gurizada, já em Porto Alegre agora. Agora, ó, se você seguir reto, você vai a Porto Alegre, ali pelo aeroporto. À esquerda, você vai à praia, ao litoral. Quem vai a Santa Catarina, vai subir o Brasil, né? À esquerda, lá na frente. E à direita, nós vamos pegar a 290, a famosa freeway. E passar na frente do segundo maior estádio do Rio Grande do Sul, tá? Beleza, gente? Vamos lá. Temos quase chegando no cliente. Agora é... Deixa eu ver a hora aqui, ó. 8h58 da manhã. Vamos lá. Ó, as plaquinhas aí, ó. Esquerda, litoral Gravataí, Osório, Florianópolis. No meio, centro, zona norte de Porto Alegre. E aqui, Porto Alegre, Camacuã, Pelotas, Bagé e assim por diante. Vamos lá, gurizada. Freeway, 290. À esquerda, lá, você vai ver o estádio do Grêmio. Lesa renda que esse estádio aí, ou que esse clube aí, não gosta muito do Internacional, né? São rivais, os dois. E parece que ele não vai mais perder no Inter, né? Vai só ganhar agora. Eita, coisarada. Parece que não perde mais. Só ganha. Só ganha. Os últimos jogos só da Grêmio. O que é isso? O que está acontecendo? Mesmo o Renato saindo só da Grêmio, mas o que está acontecendo, povo colorado? Me explica, por favor. Que eu quero entender também. Não consigo entender o que está acontecendo. Vamos lá? Aqui é a saída da 448, quando vinha do parque. Naquela época que foi inaugurada a presidenta Dilma Rousseff. Vem inaugurar, né? E foi feita na gestão dela. Não sei se é por isso ou não, mas... É uma porcaria. Não, mas ajudou bastante. Só foi feito com décima qualidade. Mas vamos lá, gurizada. Aí, ó. Seração em Porto Alegre. Vamos seguindo por aqui o baile, que o dia está só começando. Feriadão, hein? Mas não é trabalhar. Não é trabalhar. Não é trabalhar. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Isso é gaúcho de verdade, não é? Falcatrua, ó. Isso é gaúcho de verdade. Antes das nove da manhã, num frio danado aqui em Porto Alegre. Na horda do Guaíba. Sentado, tomando chimarrão. Ele é a mulher. Peraí que eu estou aqui agora. Eita. Para onde que eu vou, meu Deus? Caruja. Ah, está trancado aqui. Tem que fazer a volta. Isso é gaúcho, não é? Chegando, gurizada. E aqui, à minha direita, o primeiro estádio mais lindo do Rio Grande do Sul. Aqui é o gigantinho, né? Do lado, lá. Aqui é o gigantinho do lado, lá. Beira Rio. Estádio mais lindo do Rio Grande do Sul. O primeiro. E por enquanto, assim, o segundo melhor time do estado. Por enquanto. Por enquanto, é o segundo melhor time. Vamos ver até quando vai. Vamos lá. Vamos seguindo viagem. Já entregue. Está ali a bichinha descarregada. Pesada pra caramba. Feito, maninho. Obrigado. Obrigado, meu, viu? Obrigadão. Tente é de fina pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ali. Dá um arrozinho aí. Vamos embora, gurizada Fala gurizada, tudo certo? Deixa eu tirar meu casaco ligeiro, parei aqui Esquentou Estamos voltando já agora Já estamos voltando pra Campo Bom Mais uma hora, uma hora e pouquinho, tô em casa Beleza? Foi mais uma entrega de hoje Agora 9h35 Foi rapidinho, pra descarregar Barbada Estamos voltando pra Campo Bom agora Vamos só Só pela sombra Agora, certo gurizada? Vem com o nosso Trabalhar nos fretes, vem É bom demais Gente, Deus abençoe vocês, viu? Deixa um likezinho aí, deixa, deixa um like Deixa, é tão bom ver um like E um comentário Faz isso, por favor Ajuda a gente, dá aquela alegria, sabe? Ah não, mas tá valendo, tem gente que tá assistindo Tá acompanhando, tá se inspirando Tá colocando em prática As mesmas teorias Tá fazendo as mesmas coisas E vai dar certo pra ele também Vai tentar fazer dar certo, né? Beleza gurizada? Deus abençoe Forte abraço Vamos que vamos